A entrevista é ao vivo, vamos aqui ó, vamos aqui, vamos aqui, pega o microfone Vamos gravar a entrevista aqui com o campeão Muda a câmera aí Colosso Então, aí, salve, salve meus lindos, uma boa pra nós, estamos aqui com o campeão da BDA 234 Vini, que já levou dois títulos na BDA, é isso parceiro? Fala no mic ladrão Dois títulos É isso mano, como que você tá se sentindo velho, adrenalina mil velho Mano, eu tô sentindo felicidade pra caralho, porque velho, faz muito tempo que eu não rimo, tá ligado? Tô muito parado E tipo, foi uma conquista pra mim, mano, e pras pessoas que acreditam em mim, tá ligado? Minha mina que tá assistindo, a minha mãe, todo mundo que tá acompanhando, mano Porque, porra, várias vezes já fiquei na BDA de perder batalha, de achar que eu não, tá ligado? Ficar abatido também, que é uma coisa que eu acho que a maioria dos MCs já caiu nesse erro, tá ligado? De ficar, tipo, abatido com comentário negativo na internet, te criticando e pá, tá ligado? Sem saber o que você é, porque muitas das vezes, até que eu vim mais tranquilo hoje, mas muitas das vezes nas batalhas eu tô lá, tipo, amassando na rima lá em cima do cara Galera, acho que eu sou meio prepotente, pá, tá ligado? Já aconteceu muitos dias, já fiquei muito na BDA, mas, tipo, hoje eu parei de ligar pra essas pessoas, tá ligado? E comecei a ligar só pra galera que acompanha mesmo, mano Então, fico feliz geral que tá apoiando aí, que apoiou o Corre, tá ligado? Que viu rimando e deu valor às imas aí, e achou que eu passei Muito obrigado a todo mundo, pelo Pix também, todo mundo aí que doou E, mano, fico muito feliz, mas espero que eu ganhe mais vezes, tá ligado? Galera, a batalha de hoje acumulou 900 reais pro campeão, certo? O Vini fez a boa e fez a divisão com a Ju Que representou demais na grande final E foi histórico hoje, velho, de verdade Irmão, a gente sabe da sua trajetória, mano Você é um moleque que, porra, velho Quando teve a batalha lá que a gente arrecadava livros, né, mano? Galera, teve uma edição lá no passado Onde a gente dava vaga pra quem levasse mais livros na BDA Quantos livros você levou? Foi brinquedo, foi livros e teve a dos brinquedos Cara, você levou mais de 50 brinquedos, velho Eu lembrei, eu acho que mais de 100 brinquedos Eu lembrei, eu acho que mais de 100 brinquedos Mas era na época que eu nem rimava ainda, tá ligado? Você não rimava ainda? Não, na real eu não dei pra ganhar vaga Eu dei pra ajudar mesmo, assim E aí eu recebi uma camiseta da aldeia Verdade! Gente, o Vini nem rimava na época Ele colava na BDA por gostar da parada E ele levou mais de 100 brinquedos, eu lembro, mano E ele ganhou a camiseta da BDA no dia Mano, olha como que o futuro... Mano, é por isso mesmo Se você tem um sonho, principalmente de ser MC, tá ligado? Que muita gente, eu tenho certeza Que muita gente que tá assistindo tem vontade de ser MC Mas não tem coragem, mano E eu não tinha, só que eu criei, tá ligado? Tipo, isso foi em 2018, acho Ou 2019, eu não lembro No final de 2018 Eu nem rimava, só ia assistir Levei um monte de brinquedo lá pra ajudar mesmo, assim Ganhar uma camiseta da aldeia Acompanhava vários caras lá rimando E eu comecei a rimar, mano Treinar em casa e tudo mais E fui pra cima, tá ligado? Hoje eu tô aqui ganhando Então, tipo, se você tem um sonho, mano Principalmente, né, no nosso setor de ser MC e tal Vai pra cima, mano Você vai caguejar, você vai travar Várias pessoas falam que você é um lixo rimando no começo Mas quando você estiver lá em cima Você vai ver que todo mundo vai começar a te elogiar E você vai ver que é de verdade, velho Pois é, mano Isso aqui é um exemplo, tá ligado, mano? Na moral, irmão Deus abençoe Você é monstro E em relação às críticas, pai Só pessoas que são gigantes Que são atingidas, tá ligado, parça? Porque Ninguém atira em árvore que não dá fruto, tá ligado, parça? Então, velho Você é um moleque que batalhou demais, mano As pessoas, elas falam Ah, moleque prepotente, arrogante Mas por quê? Porque ali na batalha Você quer ganhar do cara Até nas expressões Você quer, às vezes, tipo assim Desestabilizar o psicológico do adversário Fazendo uns carão Indo meio que pra cima Isso é uma parada pra você Desestabilizar o adversário Isso não quer dizer com humildade Não quer dizer com arrogância Não tem nada a ver É verdade Só que a galera de casa, ela fala assim Ah, mano Esse cara é uma cuzão Igual quando o Zuluzão Foi pra cima do Krauk Lá na batalha Mano, aquilo lá é uma estratégia O Zuluzão é um cara Que tem o coração gigante, tá ligado? A galera confunde muito Porque as coisas que eu mais escuto Quando a pessoa vem falar comigo E nunca falou comigo É isso Caraca, mano Você é mó humilde Mó gente boa Porque acha que eu vou chegar Sendo cuzão com a pessoa, tá ligado? Só porque na batalha Eu rimo agressivo Mas não é Só uma forma de rimar, tá ligado? E foi isso que fez eu estar aqui hoje Porque quando eu rimava no começo Eu rimava todo morto E eu não ganhava nada, mano Só perdia Toda vez, mano Eu ficava puto, mano Aí eu comecei a treinar a presença de palco Falei, mano Acho que minha parada ia ser mais agressiva Tá ligado? E funcionou Ganhei várias batalhas Funcionou demais, ladrão É isso, galera Tamo junto Parabéns, Vini Como que tá, ó O Instagram do Vini aí, ó Segue o Vini aí no Instagram Vai lá no direct Parabeniza ele Vini9, né? E também tem meu clipe Que eu lancei esses dias Se vocês procurarem Vini9zumbi no YouTube Vocês vão ver O meu primeiro clipe oficial Que eu lancei esses dias aí Eu de zumbi No meio da estrada Mandando varazinho Então, quem quiser Ouvir lá o som Cola lá Que tá muito foda, mano Tamo junto E, ó Troféuzinho Certo? Obrigado de coração Sessão Raiz Isso daqui vai ser muito especial De lembrança aí, ó Dias de luta Dias de glória Parabéns aí E, Bruno Boa noite, gente Fiquem com Deus Valeu, família Valeu demais Vamos gankar o Nezin, galera Você que gosta de CSGO Você que gosta de zoeira A parte de gameplay Esse moleque Que a gente vai ter lá agora É lá do interior de São Paulo Da minha cidade natal Meu irmão de vida E, ó Nezin Fala aí, ó Que chegou pela aldeia Ganque da aldeia Pro Nezin, hein Bora que bora Bora animar essa live Bussanha É nóis É nóis Tchau, tchau, tchau